Qual o forno para cerâmico que você indica que seja bom e em conta? É, em conta tá difícil aí, quando se trata de odontologia, nada é em conta, né? Você sabe disso, mas vamos lá, vamos para a linha premium aí Dentsply, excelente forno, Invoclar, excelente forno Aí vamos colocar para uma linha mais top, top, top aí Vamos colocar aí, Zubler, que é o que eu utilizo, tá? Dekema, também excelente A Talmax está trazendo um forno muito bom também para o Brasil Um forno francês muito bom para o Brasil Então assim, tem vários fornos hoje muito bons E isso é imprescindível com o resultado da tua cerâmica, da tua queima da cerâmica, tá pessoal?